vocês estejam todas bem hoje vai haver um bolinho já fiz a massa a massa não gravei porque vocês sabem que eu faço sempre esta massa ficou assim estão a ver agora vou molhar com caldo de ananás porque hoje vai ser um bolo com leite condensado de ananás depois vocês vão misturar que é um bolo de leite condensado com ananás agora vou molhar a massa depois pico agora um bocadinho assim, vão a ver pronto, está assim e ao fim de picar põe-o para o lado e vou fazer agora o creme é uma receita muito fácil de fazer e muito depressa pronto vou-vos puxar um bocadinho mais para o pé venham lá e agora vou-vos mostrar para esta receita vocês precisam três ovos mas só as gemas uma colher de farinha maizena está aqui e uma lata de leite condensado também está aqui e um mel e leite é tudo que vocês precisam pronto os ovos têm-se de dividir as clavas e só preciso mesmo das gemas as mãos estão levadinhas esperem lá uma gema duas gemas e três gemas e depois faz mais outra coisa o juju vai à rua comigo e traz sempre coisas querem ver agora trouxe isto se vocês só vissem aquilo que ele trouxe ontem à noite é o máximo pronto agora vamos pôr uma lata de leite condensado lá para dentro das gemas as gemas não as claras mas podem fazer um molotov se quiserem também é muito bom pronto agora vou pôr uma lata de leite condensado aqui para dentro das gemas e agora a mesma medida da lata de leite condensado é uma de leite e depois também aqui para dentro mistura-se tudo é tudo misturado muito fácil fazer este creme e agora boa tarde para toda a gente toda a gente bem disposta espero que sim não digam que eu leve bola para lá agora vem uma colher de farinha maisena para dentro também do tacho pronto e agora mexe-se tudo muito bem eu puxo-os um bocadinho mais para o pé de mim esperem lá para vocês verem melhor assim pronto agora mexe-se tudo muito bem e deixo engrossar praticamente é uma vez só ferver pronto pronto ligo o pico e deixo É impossível. Eu vejo lá as lérias que eu faço. Eu faço sempre mais lérias. E está aqui também a ananagem lá. Está aos bocadinhos. Estão a ver? Já está a começar. Olhem. Aqui. Não tem-se de mexer sempre muito. Vou pôr menos temperatura. Porque já está a começar. Está. Estão a ver? Olhem aqui. Estão a ver? Já ficou. Pronto. Agora deixo arrefecer um bocadinho. Para pôr depois o... Olhem aqui. Eu vou brá. Para pôr o ananás. Vai-se pôr o ananás. Já está a perder. É igual a quantidade que for. Aquilo que vocês gostarem mais. Se gostarem muito com o ananás. Põem bastante ananás. Se gostarem pouco. Põem pouco. É igual. E aí Tchau. Se tiverem lata pequenina pode ser uma lata pequenina, eu vou pôr todo para não estar aqui a estragar-se, estão a ver, fica assim, e agora vou escojar outra vez para trás, vou buscar aqui o bolo e vou espalhá-lo, vocês têm de ter cautela com este creme, porque este creme acaba-se muito pressa se não tivermos tempo a mexer. Pronto, e está um bolo muito simples, bom quando tens visitas, fácil de fazer, pode-se pôr um bocadinho de coco rolar, mas não sei se tenho, estão a ver como ficou, olha, também pus bastante ananás, mas quem não quiser muito ananás, pode pôr outra coisa, também com banana é muito bom, quem gosta de banana também dá para pôr com banana, tangerina também dá para pôr, mas eu pus desta vez com ananás, e agora vou ver se tenho aqui coco, porque eu não sei se tenho cá coco, já volto e vou ver, até tenho aqui um bocadinho de coco, espalho-o por cima, mas eu devolvi até até amanhã, tchau! E aí de Abertura 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 Para o Pronto, ficou assim, estão a ver? É uma receita muito boa, vou-vos pôr para cima e agora espero que fique frio para depois experimentar, para mostrar por dentro e o sabor dele. Então, o sabor dele é bom, vocês não podem ver, mas para vocês verem por dentro quando se corta como é que ficou, então deixa eu fazer, vou arrumar aqui um jeitinho e depois volto outra vez. Pronto, agora vou cortá-lo e vamos ver como é que ele está, mas deve estar muito bom, porque cheira, cheira bem. Vou cortá-lo com o Kiko, esta fequinha assim. Pronto, vamos lá. Olhem só esta delícia, olha como é que ele está. Estão a ver? Deve estar mesmo, uuuh, que isto nem sei, porque deve estar um middle, está assim, estão a ver? Ainda falta aqui um bocadinho, no meio. Está assim, vamos cortar o outro. Tem o mesmo, tem aspecto de ser muito bom. Ele é bom. O outro, você tem aspecto de ser muito bom. Porque eu já fiz uma vez, mas já há muitos, muitos anos, há muitos anos que eu fiz este bolo. Está assim. Está a ver? Poxa, assim. E por dentro. Fica assim, olha. É um bolo mesmo, muito, fica umido, muito. E agora, estamos a tirar um cafezinho. Vou provar-se. Hum, é muito bom. Não é doce. Luís levou o bolo para lá para dentro e nem disse se é bom ou não. Já está a dizer que está péssimo. Ouviu? Eu disse que é péssimo. Não liguem. Compensa. Compensa fazer. Façam que vale a pena. É um bolo muito bom e não é doce. Não é assim que ele doce, doce, porque não tem mais nada. Mesmo bom. E com o ananás, torna-se ainda mais, não tão doce. Tem aquele líquido do ananás. Hum. Há muitos anos que eu não fazia este bolo. Pronto, pessoal. Agora, se gostarem do bolo, não gostarem do bolo, se gostarem da receita, não se esquecem de pôr aí um like, comentarem que é muito importante às meninas novas e aos meninos jovens, não se esqueçam de me inscrever. A receita, escreve na inscrição cá em baixo. De resto, vou-vos dar um canto de beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.